Fala qual foi? Sejam bem-vindos ao meu canal e aqui quem fala é o Dei! Bom pessoal, como vocês estão? Beleza? Faz um bom tempo que eu não faço uma gameplay E aqui eles tragam o We Have Feel lançado ainda esse mês Eu creio que foi no dia 10 Eu peguei ele emprestado com meu amigo aí Que recebeu de uma empresa aí, o Paladino No canal dele estará inscrito, não, estará na descrição Pra vocês poderem acessar ele, o cara é muito bacana e faz vídeos ótimos E eu quero, claro, agradecer a ele por ter me emprestado Bom, eu não dei muito tempo de eu dar uma pesquisada sobre o que é o seu jogo Ou como ele se retrata, ou história, coisa assim Bom, é até melhor, porque assim eu não recebo spoiler Se você não conhece, então a experiência vai ser melhor ainda Pois eu estarei descobrindo o jogo junto com você Beleza? Então se preparem que o jogo vai começar sem muita demanda Vamos dar um... Beleza? 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 É uma página de jornal? Oh, Deus! Eu vou levar sua mão dentro do trem! É uma coisa muito perigosa que você vai sair fora da janela do trem. O que eu estou? O que eu vou levar? 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 Eu devia levar minha alegria. Eu devia? Alfa, onde você está? Alfa! Alfa, onde você está? Alfa, onde você vai? Alfa! decisões, então vamos tomar muito cuidado com o que a gente vai escolher. Alegria? Mano porque ele tem máscara? Acabou. Ah, a célula de poder está feita. O que você fez? Vou pegar uma nova. Olha, de novo aqui. Não, acabei de arrumar. Pilha, bicho. Aqui, isso. Colocar a pilha. Agora vamos restaurar. O que vamos fazer, Arthur? Nós somos irmãos. Nós vamos olhar para um outro. Isso é o que vamos fazer. Censura? Não, acho que vou aceitar, mano. Tipo... Não, velho. É jornal. Jornal. Vai. É jornal. Jornal. É jornal. É jornal. É jornal. É jornal. Então vai liberar. O mundo precisa saber a verdade. Bem... Eu espero que você esteja na sala de conferência presentemente. Não diga. Você não quer perder a piñata. Hum... Não era prudente de voltar hoje? Eu fiz ela uma carta de volta de volta. Leite. Esse é o meu trabalho? Censurar as merda? Vou censurar esse aqui. Só de sacanagem. Tá. Vem, vem. Censura. Censurei. Tá querendo não censurei não porque eu tive pesadelo com isso. Então eu não vou censurar aquilo não. O que isso aqui é? Tá. Hum... Deixa eu ler aqui. Não estou entendendo nada. Então eu vou aceitar. Nada de errado com isso. Beleza. Eu vou... Mano. Eu acho que eu posso sair daqui, né? Tá, beleza. Caralho, saí daqui. Vamos ver a cidade. Olha a cidadezinha. Não, estamos na Inglaterra, bicho. Oh, louro. O que que é isso? Sentar-se? Não vou me sentar não. Não quero. Vou escolher a mesinha. Tá. Tem nada. Vamos lá. Pra onde que eu tenho que ir? Ah, tá. Só tem que ir pra cá. Nove de outubro de 64. Vamos abrir aqui. Caralho, maluco. Não limpa nada, velho. Ali. Ah, não vou fazer o teu trabalho também não, filho da puta. Trabalho você aí, ó. Fecheio. Dane-se você. Vamos ver aqui. O que aconteceu com você, Prudence? Olha, mano. Ninguém... Flashbacks. Caralho, doido! Não vou trabalhar pra você também não. Vou ficar aqui no Flashbacks. Mano, será que é pra isso que eu falei... Não. Não, não. Deixe-me alone. Eu peguei a minha glória. Eu peguei a minha glória. Não, não, não. Deixe-me alone. Não! O que está acontecendo aqui? Oh, oi Arthur. O que é? O que é, caralho? O que é, caralho? O que é? O que é? O que é, caralho? O que é? O que é? O que é que é um perrado meu? Nossa, mano. Alguma coisa aconteceu. Que parada é essa de alegria? Deixe-me estar um pouco atrás do nosso trabalho, agora que você mencionou. Ah, um pouco atrasado? Não tem o que vasculhar aqui, não tem o que vasculhar aqui. Eu tenho ainda algumas perguntas. Você sente dor no seu cabelo? Você está com problemas de atingir o seu sangue? Você acha que você bruxa facilmente? Os seus pés que não estão fechados em suas soquias quando você está de 70 anos? Está a sua boca fora do seu cabelo? Você tem o seu cabelo? Você tem como roubar as pilhas? Eu vou roubar as pilhas de todo mundo. Não, eu vou roubar as pilhas de todo mundo. Eu vou roubar só esse daqui para a frente. Só daqui para a frente que eu vou roubar as pilhas. Bem, você tem uma pilha aí? Que foi? E congratulações! Que isso, mano? Está cheio de pilhas aqui no chão? O que está acontecendo aqui? Aí você está. Você quase esqueceu a pinhata. É o costume mais adorável espanhol. O Sr. Jack fez um todo show sobre isso. Você põe a pinhata. Você põe a pinhata até que todas as pés que saem. Vamos lá, caia! 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 Pegue uma das minhas! Oh meu Deus! Ele é um deprê! A segurança! Nós temos um deprê! Mano, eu sou deprê? Caralho, meu Deus! Eu sou deprê! 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 Eu tenho que fugir daqui! Um escada! Espaço e sob escada, beleza! Mano, é tipo o pessoal que fica postando coisas no Facebook e eu só posto a mão de merda! Cara, daquê que é isso? Andar furtivamente! Ah, olha, olha, olha! Andar furtivamente, então quer dizer que daqui adiante eu vou fugir, isso mesmo? Não me pegue, filho da p***. Eu sei correr. Que isso? Tá todo escuro. Caralho, mano. Virei um deprimido. Caralho, virei um adolescente de Facebook. Põe isso. Você! Você tem que sentir gás? Flamengo, Nora. Olhe, não há tempo. Caralho, mano. Eu joguei um veleiro. Meu Deus do céu. Nossa, bacana, bacana. Eu tô... Palmas, palmas, palmas. Bacana, bacana. E se eu tomasse minhas pastilhas? Será que ele iria tomar mesmo ou ele iria se negar? Eu não sei. Vai que é uma coisa... Tipo, você escolha, mas acontece outra coisa. Ah, não sei, mano. É aquele plot twist, filho da p*** aí. Nossa, eu não sei, não sei, não sei. Beleza, o que que me aconteceu aqui? Ô, doido, o que que aconteceu? Oh, doido, o que que aconteceu? Eu acho que isso aqui é meu objetivo, será que? Deve ser, deve ser. Eu acho que é sim. Caralho, mano, mas os caras não tinham me pego? Alguma coisa aconteceu. O que que tem aqui? Ah, garrafa de vidro... Vou pegar tudo, f***-se. Então, vamos ver uma olhada. Desliga isso aqui, não quero ver nada, não. Moeda. Pegador de cabelo. Tem como pegar mais o que aqui? Tem como pegar mais nada, né? Tem nada aqui. Opa, o que que é isso? Criação. Opa, vamos pegar isso aqui. E temos aqui, vou escolher a mesa. Opa, tem nada. Menu de criação. Depois eu tento um negócio de criação. Quando o jogo me ensina a criar alguma coisa, eu faço uma criação de alguma coisa aí. Eu tenho um HP aqui. Olha, mais documentos. Opa, o que que tem aqui? Ah, tá. Eu vou precisar de algumas olhadas, bobs e pedras de metal para fazer um lockpick. Pronto, só dá para criar uma? Só uma? Poxa, mas não peguei grafito de cabelo pra caramba. Por favor, vamos ver. Aqui nós vamos. Três anos de salamandros e eu ficando em problemas constantes, finalmente ganhou. O que aconteceu com ele? Ou com quem? Não gosto de escolher você. Tem alguma coisa aí, cara? Um vazio, tá. Vou deixar ele aí. Tem como carregar corpos, né? Certamente... Seringa vazia. Certamente um jogo bem furtivo mesmo. Cadê o que mais? Opa, grampo de cabelo. Dá para fazer mais uma... O que que é isso? Promessa. Não entendi. O que que é isso? Arf, você vai nos hurtar? Não vai hurtar você, Percy. Eu... Eu prometo. Mas... Mas... Mas eles hurtaram a cidade? Eu não acho que eles irão dar uma coisa mais. Por que? Porque nós nos surpreendemos, eu espero. O que vamos fazer, Arfa? Nós somos irmãos, eu vou olhar para... Nós vamos olhar para um outro. Lembranças, eu acho que cada máscara dourada assim, nós encontrarmos uma lembrança diferente. Dormir? Vou pegar isso aqui. O que que é isso? Tá. Agasou aqui. Injeção. Será? Ah, vamos sair daqui. Querido, eu não vou dizer qualquer item, socorro para o grumadinho. O que você deseja. Ah, beleza. Dormir? Para que que eu vou dormir? Não tem como dormir, não. Ah, caralho, mano. Pela hora. Nossa. Bacana. Caralho, mano. Esse aqui usa... Então esse jogo aqui utiliza tempo real. É isso mesmo? Eu tenho cartão? Não tenho cartão. Tem como me invadir? Tem como me invadir? Vamos invadir? Vamos tentar me invadir? Ah, olha só. É para isso que serve o leitor. Beleza. Depois aqui. Destranquei. Nossa, bacana. Pelo menos aprendi... Ih, cara, um bicho menstruou aqui. Bacana. Tá trancado ainda? Ai! Filho... Filho da puta! Uiá! O cara tem como defender. Oh, 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 oh. Vem! Jave! Ai, ó! Tchó! Ai, ó! Ai, ó! Olha! Olha! Vem! 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 Cusão! Olha! É o primeiro jogo que eu venho desde a escola primária. É o primeiro jogo que eu venho desde a escola primária. Obrigado, né? Vamos escolher a você. Maluco! O cara me brota assim desse jeito. O cara tá vazio. E tá inconsciente. Então não tá morto, não. Só tá inconsciente, gente. Eu não matei ele, não, tá? Não quero ver a rádio, não. O que que diz aqui? Eu acho que eu restaurei a energia do local. Beleza. A escadinha, agora eu posso subir. Só isso? Sério mesmo? Pô? Que vacilo. Não é tão bom. Eu não tenho nenhum outro hábitos para ir para, ainda não. A briga, eu tenho que ir para a briga. No distrito de Parade, que eu só me saquei fora. Brilhante. Ah, a estaciona de trem. Se eu puder ir para a estaciona de trem, eu só posso seguir o antigo túnel da roda, com o caminho da briga. Seria legal se fosse uma mapa, não é? Eu surprego que, nos dias, nós poderíamos lembrar onde as coisas eram. Beleza, agora eu tenho que viajar. Será que é bom vasculhar o local? Vamos pegar uma pedra. Beleza, eu pensei que ia tacar em alguém. Ou ia ter como tacar em alguém. Ah, não sei. Será que eu tenho que me esconder no caminho? Será? Será que eu tenho que... Opa. Peguei garrafa de vidro. Ó. Que que é isso? Caralho, mano. Um avião. Eu estou vindo para você, Percy. Eu não tenho tudo figured out. Mas eu vou encontrar você. Eu espero que isso não dê-me comida. Pouso, né? Vou fazer esse chá, vou pegar. Frasco de remédio vazio, não vou pegar, não. O que que eu vou pegar aqui? Não vou pegar mais nada, não. Vou pegar, não. Cenoura podre, mano. Por que eu vou fazer com a cenoura podre, meu velho? Porra. Tem como abrir? Tem. Vamos entrar na casinha? Vamos ver. Mano, se me derem um outro de upskate, mano, eu desinstalo esse jogo. Crampo de cabelo. Cadê o que mais, velho? Caraca, eu juro que eu vou cair daqui de cima. Muito legal. Um xícara de chá. Cadê a caixa de música que tá fazendo esse barulho ali? Deve eu ter passado e nem vi. De jeito que eu sossego. Pulei. Locked. Aham, mas eu lembro como fazer um lockpick. Já tem um gasô aqui, então beleza. Vamos ver aqui. Deve ter um muito maneiro. Fita adesiva, bacana. Fita adesiva, ó. Caralho, mano. Eu cato tudo mesmo, velho. Esse personagem cata tudo. Tudo. Tudo que você quiser que ele cate, ele cata. Destrancar? Destranquei. Como que eu destranquei o porta-malas? Beleza, né? Vamos pelo caminho. Caminho de pedra, de tijolos dourados. O que que é isso? Bizarro, velho. Bizarro. Vamos correr. Tem alguma coisa aqui? Vamos destrancar aqui. Tem nada não. Ah, eu tenho esperança de deixar alguma coisa. Não, ele não usa máscara. Não, ele não usa máscara. Como assim? Você quer ir mais de casa? Vem mais de todos esses bairros que me cedaram de casa... Beleza, eu posso tentar Mano, esse é passado, velho, me dá logo essa merda aí, por favor, que eu quero adiantar o jogo Mano, tô quase matando esse cara e roubando dele, é sério Certo, bem, eu vou ver o que eu posso fazer Bem, agora eu vou para um campo de roubadores, talvez eu possa derrotá-los com a minha rapia-sharp-wit Ué, eu não roubei pilhas não? Caralho, mano, eu preciso roubar pilhas Vamos basculhar aqui, bacana, bacana, gostei do que eu vi Crachá, beleza, aqui já tá aberto pelo menos, ao menos aqui já está aberto Comprar coisas, aqui eu faço alguma merda aí, beleza, agora eu tenho que ir lá naquela casa caralho Eu vou pelo mato mesmo, foda-se Relaxa uma vez, se você ficou cansado, é porque certamente tem como melhorar tua forminha Tá ok O céu está vivo, é uma fortuna Né Eles olham muito bem botão Eu acho que eu posso esperar aqui até que eles trouxeram uma festa para o whole neighborhood Ou encontrar um caminho mais legal Né Tá, vamos dar uma másculhada aqui pelos arredores, para ver se eu acho alguma coisa bacana aqui para eu entrar Por que não tem nada? Não tem como subir aqui? Caralho, mano, tem como subir aqui? Caralho, o maluco faz parkour Tem como Tá, beleza, aqui não dá O que é aquilo? Ah, um zeppelin É um zeppelin? Diferente Aqui não dá para subir, aqui não dá para subir de jeito nenhum Aqui dá para subir Como que não dá para subir, meu velho? Você faz uma porcusão Mano, você me decepcionou Tá O que que diz aqui? Olha Pode bater briga, então você tem uma festa Então, nossa, mano, legal Tem como subir aqui? Não tem como subir Nossa, o maluco Sobe umas pedras bem loucas Isso aqui ele não sobe Au Ai, velho Tentei Você sobe árvore? Pelo amor de Deus Não sobe árvore O que que está te bloqueando aqui? Beleza, não tem nada bloqueando aqui, não Mano, como que eu vou subir nessa? Uma entrada Achei uma entrada O que que é isso? Nada, não Beleza Vamos arrombar Caramba, ah, entramos de um jeito meio chute, né, porque eu achei que a gente ia, sei lá, fazer um mil caralhadas ali pra tentar entrar no lugar Deixa eu ver uma coisa aqui, eu não sei Tá, beleza, tem como salvar o jogo Bom, pessoal, esse vídeo vai acabar por aqui Eu vou salvar o jogo aqui e pretendo fazer mais logo esse vídeo, né, pra continuar com o jogo O jogo é muito bacana, o jogo tem uma história, tem decisões Ele me lembra, sabe o que, um pouco o Bioshock Ele lembra um pouco o Bioshock que eu joguei aí Pelo que deu pra jogar, eu não zerei, mas pelo que deu de jogar, ele lembrou um bocado o Bioshock Bom, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou, dá aquele like, compartilha com seus amigos Ative o sininho pra ajudar o canal Espero mais logo ver vocês Logo trarei mais Alien Isolation, Undertale e Yu-Gi-Oh! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho